Opa, 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 opa Guiados por Deus, ninguém me segura Que fuzil na mão e a pistola na cintura Se subo favela, é pra matar Se subo favela, é pra matar De clava na cara pro bicho gelar Olhar de piscicu ladrão logo tremer Quem desce aos alunos no barril da OEM Aluno é barril, aluno é barril Aluno é barril, aluno é barril Cajado que passa e causa refil Cajado que passa e causa refil Vitória sobra a morte no sertão do Ceará Guerreiro de catiga tendo peito carcará Eu vou pra dar catiga, vocês vão pra dar sertão Eu vou pra dar catiga, vocês vão pra dar sertão Sertão! Sertão! Pega!